Fala galera, beleza? Eu sou o Alan Cruz e esse é o Cato Play, bom pessoal, no vídeo de hoje vamos para mais um unboxing maravilhoso e dessa vez esse produto que eu estava doido para pôr as mãos, moleque, é a Toolkit, vai me gerar na Toolkit, essa coleção que veio como ferramenta de treinador, então não esquece meu amigo, merece seu like no vídeo, já esse produtinho aqui mano. Deixa o like no vídeo que ajuda bastante o canal, o like faz com que o meu vídeo apareça para mais pessoas que curtem o conteúdo de Pokémon TCG e unboxing também, então por favor, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreva para não perder nenhuma atualização e ativa o sininho, parece ser muita coisa mas não é, e está tudo um do lado do outro, botão do like, botão de se inscrever, botão de ativar o sininho, tudo um do lado do outro, então isso facilita bastante a sua vida e vai me ajudar muito também. Hoje vai ser esse produtinho de show de bola, já vou botar aqui na tela de unboxing para a gente já começar a falar dele, molecote, aqui eu já estava doido para abrir ele aqui, ó. Ferramentas de treinador, tudo o que você precisa para construir um baralho poderoso, a coleção ferramentas de treinador do Pokémon Stampa de Lutada contém mais de 50 cartas poderosas para fortalecer os seus baralhos, incluindo dezenas de cartas de treinador e duas Dendene GX, que era o que eu queria também, brother. Ah, meu Deus do céu, para o competitivo Dendene GX ainda é muito importante. Versões especiais de cartas como Poké Guia 3.0, Comunicação Pokémon e Carimbo, então vem artes alternadas aqui, e também mais de 100 cartas de energia, que eu vou deixar lacradinha, se bem que as minhas energias da Elite Lender Box que está aqui, essa caixinha azul aqui, ó, eu não sei onde eu coloquei, cara, mas está perdido em algum lugar. E temos também seis pacotes de booster, um guia de construção de baralho, um livro de regras e também uma carta para o Pokémon TCG Online. Lembrando que essa carta sua aqui, infelizmente, o código não tem como ceder para vocês, tá? Deixa eu abrir direitinho esse produto, já rasguei aqui que não era para rasgar, mas tudo bem. Isso aqui é só uma luvinha, é, isso aqui é só uma luvinha, está ele aqui, e aí a gente abre essa caixinha que, cara, podia ser mais bonito, confesso. Deixa aqui para o lado. Eu acho que o código está bem na cara do gol aqui, deixa eu ver, se eu já tiro o código, falei? Estou gravando em live, não posso dar mole. Vamos lá, está aqui o produtinho aberto, temos ferramenta de treinamento, aqui é um guia de criação de baralho, isso aqui é muito legal, tá? Como começar no jogo, isso aqui é para quem está iniciando, também ajuda bastante, é muito bom. E os boosters aqui, ó, temos meia dúzia de boosters aqui, vamos lá, ó. Richa Rebelde, temos uma, duas, três. Escolhendo que ele sente, uma, duas, três. Vamos lá que vai dar bom nesse, nesse inbox aqui, hein? E estamos aqui com... Vamos lá, aqui são as energias, não vou abrir, né? Mas tem um conjunto de energias aqui, é só energia básica, vou deixar aqui dentro da caixinha. Esse aqui também vai para a caixinha. E isso aqui é o que eu vou abrir, que é o que interessa. Vou até colocar essa caixinha aqui para trás, depois eu mexo com ela. Vamos lá, deixa aqui do ladinho, deixa eu abrir aqui. Show de boleta. Vamos ver tudo que vem. É um kit de ferramenta de construção de baralho, né? O que vai ajudar você a construir o seu deck com cartas de ferramenta, show de bola. Mas primeiro, vamos botar o Dendene no Sleeve, que isso me dá agonia. Por favor, tem que proteger essas cartas ultra raras. E aí eu posso começar, né, a falar das cartas que vêm nesse produto. Vamos lá, duas Dendene, que já é show de bola. Dois Balão de Ar. Duas Energia Aurora. Dois Geovane, que... Ai, como eu queria. Incenso de Evolução, duas Marine, dois Discos de Metal, Vara de Pescar, Magnolia, Bola Rápida, Doce Raro, Energia Acelerada, Substituição, Sucateador de Ferramentas, Estádio de Turfield, Energia Gêmea, Faixa de Vitalidade, Soldadora, Carimbo, Comunicação Pokémon. Aí, as artes alternadas. Poké Gear 3.0, duas Lulu e Vitória, show de bola. Duas Green, duas Fornalha, duas Cristal e duas Inquietteco de Energia. Estava faltando pra mim alguma dessas cartas aqui mesmo, hein. Mas, ó, isso daqui já é maravilhoso, porque é do competitivo e essa carta chegou a custar 180 reais. Não essa arte, mas a carta da Dendene e GX chegou a custar esse valor. Então, mano, você comprar esse produto e já vir duas garantido é maravilhoso. Então, vamos pro unboxing! Vamos abrir, vamos abrir, que eu gosto de abrir pacotinho. Eu sou adicto em abrir pacotinho, deixa eu chegar aqui pro lado. Vamos lá, deixa eu botar isso aqui na caixinha pra não ter perigo de danificar alguma coisa. Eu sou muito curtadoso, na moral. Pronto. Vamos lá, vamos começar aqui o unboxing. Vamos lá, abrindo o primeiro booster e é de Richa Rebelde, hein. O que que vai sair daqui de bom? O Crobat? Será? Não, o Crobat é no Escuridão Incondescente. Richa Rebelde, o que que vai dar bom aqui, hein? Eu queria o Edogos, cara, pra falar a verdade. Se vier o Edogos, eu vou ficar feliz. Vamos lá, Funtamp. Bronzor. Toxil. Oleana. Tiramos um Luxio. E uma Oleana Reverse. Vamos lá, mais um aqui. Tem que vir uma ultra rara show de bola aqui, hein. Tem que vir uma ultra rara top das galáxias aqui, hein. Vamos lá. Voltorb. Ops. Nosepad. Wingo. Calma aí, tá colocando errado, hein. Indy de... E Chandelure, a nossa rara. Mais uma Energia. Próximo booster e agora começando de Escuridão Incondescente. Não, é o último de Richa Rebelde. Tá com cara de que vai vir outra rara aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, hein. Vamos lá. Rolly Collie. Giovanni, ó, boa. Giovanni é full art, ele é bom, hein. Stunck. Clefairy. Charjabug. Metapod. E o Yamasky Reverse. Vamos lá, deixa eu botar aqui do lado. E agora vamos pra Escuridão Incondescente. Vamos lá, galera. Escuridão Incondescente. Primeiro booster de Escuridão Incondescente hoje. Vai dar bom, hein. Darumaka de Galar. Sentret. Rowlet. Gotorita. Pietro. E Spike Muff Reverse. Show, já gosto, hein. Carta Reverse assim de item, já acho bom. Vai vir meu Crobat aqui. Vai vir meu Crobat aqui. Pra ter dois e ficar show de bola, suave na nave. Vamos lá. Shelmet. Lorbitar. Crime. Fragmento, turma. Acelgory. Nada. Acelgory era rara, né. Era rara esse daí, eu não sabia que era rara, não. Vamos lá, último booster de hoje, galera, desse unboxing. E vamos ver se vai sair mais uma outra rara pra deixar o unboxing mais bonito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vanillite. Gotita. Nikit. Simi Sage. Vanillite. E Gotita. Não veio nada de ultra rara nos booster. Mas ó, tiramos o Fragmento Turbo. Mike Murphy Reverso. Pietro. E duas Oleana. Duas Oleaninha. E, além disso, esse produto te dá garantido... Duas cartas, meu amigo, da Dendê NGX, que é sensacional e muito importante pro competitivo. Então, se você gosta de jogar competitivo, se você pensa no competitivo, esse produto é mais do que indicado pra você. Independente do que vem nos boosters, isso daqui, meu amigo, vale muito a pena. Somente isso daqui já paga o produto e vale muito a pena você comprar. E não esquece, dansedice.com.br, link na descrição pra você fazer suas comprinhas. Aproveite e compre a sua toolkit, a sua ferramenta de batalha na Dungeons & Dices, aproveitando e adiantando os presentinhos de Natal. Então, já aproveita e entra lá no site e faça suas compras. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e que você esteja tendo um ótimo dia. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!